Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que eu faço, parei ser fácil Agora tô blindado, prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jack Sai do porto e só para na costa do mapa Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólares, vários euros e vários pilates Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jack Sai do porto e só para na costa do mapa Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólares, vários euros e vários pilates Traz em alto mar Minha Juliette E na garupa do jet, vou da minha trezentas Fogando a balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet, vou da minha trezentas Fogando a balança, baby, câmera lenta Abelina a régua, trajadão Chuva de pepeca, lavadão Enche o copo dela, do bailão Embrasada no baile de Copanabó A celerina o jet de trezentos por hora Se eu mandar um papo e ela vem agora Ela sentando pra mim do jeito que eu adoro Esse flu inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o whisky e Red Bull Embrasa a noite toda, leva uma gata lula Empina o pulmão no jet e te mostra a pupa Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou pedida Eu não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem ritizada no cote Ela pede tapas de quatro, quer curtir comigo A noite você deve tá bolado Porque o bonde é prateado Porque se é pé ou mais bravo Porque vice igual doce Meu foco no pote, hoje eu tenho imposto Avisa pros meus manos, esse mundo é nosso Meu foco no pote, hoje eu tenho imposto Avisa pros meus manos, esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro